Você se lembra desta cratera que se abriu há 20 dias em Colina de Laranjeiras, na Serra? Pois é, as obras ainda nem começaram. As obras para resolver o problema da cratera em Colina de Laranjeiras, na Serra, não começaram. Então nossa equipe foi atrás de saber o motivo de tanta demora. E descobrimos que o buraco é literalmente mais embaixo. Existe uma rede ali que passa por baixo de tudo. É uma rede de um metro de diâmetro que vem da BR-101, ela drena a BR-101 e passa por ali. Essa tubulação é que está com problema. Recentemente você acompanhou aqui no TN que o buraco se abriu pela terceira vez em menos de um ano. A última no dia 1º de outubro. Um carro com três pessoas passava no momento e foi engolido. Quem dirigia era o esposo da Erenilza. Passou pelo local, a cratera se abriu. O carro afundou. Graças a Deus o carro conseguiu levantar. Mas a minha tia ficou com trauma na coluna. A minha prima ficou com a boca machucada. E meu marido está em choque, né? E como o buraco é mais embaixo, a Prefeitura da Serra vai precisar contratar uma outra empresa. Mais especializada em drenagem para realizar a obra. Que pode demorar até seis meses para ficar pronta. Quem passa por aqui não gostou do prazo dado pela Prefeitura. É um prazo muito longo, né? Mas também não adianta ser rápido e não ser eficiente. Não tem necessidade de demorar de tudo, não? O trânsito no local ficou complicado. Motoristas sem visibilidade. Outros entrando na contramão. Mas nenhum guarda para orientar os condutores. A vergonha, né, cara? Isso é um perigo constante para todo mundo que passa no pedestre, ciclista. E a gente trabalha com o aplicativo, né? O problema maior, ó, contramão. Os carros passando na contramão. Eu passo aqui constantemente dirigindo. E a gente não tem visão do carro que vem lá de cima. E a gente para e às vezes corre risco de alguém estar vindo na contramão e a gente bater. O secretário de obras da Serra afirmou que existe um estudo para desviar o trânsito, enquanto a obra não for concluída. Vamos chegar até nessa rede mais profunda, verificar qual é o problema dela, corrigir esse problema lá embaixo. Quer dizer, você vai evitar que ela puxe a terra. Então você resolveu aí retornar as redes de cima, protegê-las todas e dar um caminhamento normal. Tchau, tchau.